A cura do paralítico é um relato impressionante, pelos detalhes, pelo impacto e por seu significado. Tudo leva a crer que a agitação da água era real e pode ser explicada por fenômenos naturais. Várias fontes de Jerusalém são intermitentes, ou seja, a água jorra forte por um tempo e depois diminui. Se o tanque de Betesda era alimentado por uma dessas fontes, a pressão da água poderia alterar a calma da água no tanque alternadamente. Daí o motivo dos doentes esperarem o movimento da água que ocorria de quando em quando. O problema é que no tanque de Betesda, os mais fortes atropelavam os fracos em sua ansiedade para chegar à água quando esta se agitava. E muitos morriam à beira do tanque. Assim, quanto mais egoísta, quanto mais determinado e quanto mais forte fosse o indivíduo, era mais provável que chegasse ao tanque primeiro do que os outros. Os mais necessitados e frágeis tinham menos chance. No verso 7, temos uma afirmação tocante por parte do paralítico. A resposta do aflito revela uma história de miséria física, de abandono por parte dos amigos e do repetido reavivamento da esperança, seguido cada vez por amargo desapontamento, porque ele era fraco e não havia ninguém por perto para colocá-lo, para ajudá-lo a que entrasse na água. E o que Jesus faz? Ele diz, levanta-te, toma tua cama e caminha. Este milagre é um sinal. Que sinal? Sinal de que Jesus Cristo pode curar anos de sofrimento. Sinal de que Jesus tem sensibilidade com os mais fracos. Sinal de que Ele é a nossa melhor esperança. Você e eu somos frágeis e precisamos de Deus. Ele quer nos ajudar, assim como ajudou ao paralítico. Você aceita a ajuda de Deus? O que Jesus neden deu para os mais fracos? O que Jesus tem sensibilidade com os mais fracos.